Ah, 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 aí Felipe. Oi, Felipe. Vamos filmar a cartilheira, né? Ah, dá pra ir lá. Eu vou lá. É lindo. Ali, Carlos, aquela parte ali, tem uma pedra que ela faz tipo uma banheira. Dá pra você sentar, é que nem uma indovatagem. Lindo demais. Nossa, aqui também, nossa. Aqui também, você senta ali debaixo. Tá bem volumol. Tava mais volumol, Carlos. Tava mais. Ela pegava essa ali. Você vê que eu tô andando nessa cartilheira. Tem nome? Não tem nome. Ah, é? Não. É mais fácil.